Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sem ter você Não vou ser corta, ver você partir Te juro, por não saberei De joelho eu vivo a teus pés Mas não há amor de peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de pastão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de pastão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho, coladinho Vou beber meu povo Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de me sem ter você Não vou ser corta, ver você partir Te juro, por não saberei De joelho eu vivo a teus pés Mas não há amor de peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de pastão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de pastão Te faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho, coladinho